Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canada Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. Se você quer vir morar no Canadá, você está no local certo. E se você quer vir morar no Canadá, filhão, através de uma job offer, ou seja, através de uma oferta de trabalho, não tem lugar na internet com mais informações e mais resultados do que o Canada Brasil. Nos últimos meses, mais de 360 inscritos, 360 seguidores, enviaram um direct lá no Instagram, falando assim, sobe a música, filhão, que a minha job offer está na mão. E esse é o nosso propósito aqui, ajudar você a chegar no Canadá de alguma forma. Então, se você não é inscrito, considere inscrever-se no canal. Se você já é inscrito, já sabe, né? Vou dar cinco segundinhos para você esmagar o botão do like, tá? Vou falar para vocês também, que nos acompanham e que às vezes não conhecem. Nós estamos lá no Instagram também, vou colocar aqui para você dar uma olhadinha. O meu Instagram é canadabrasil, underline, e é claudinha, minha esposa, arroba claudamaral. Lá a gente posta as coisas em tempo real para você. E lá também tem as aulas de destaque com as pessoas que conseguiram o job offer. Dá um pulinho lá para vocês conferirem, beleza? E no vídeo hoje eu vou apresentar para vocês três profissões, vou apresentar três oportunidades de vagas que estão contratando imediatamente. Então, se você tem os requisitos, fique ligadinho nesse vídeo aqui, que essa pode ser a sua chance de conseguir chegar aqui através de um job offer. Então, bora lá comigo, filhão. Maravilha, maravilha, estamos de volta então, rapidinho aqui. Bom, já vou, sem mais delongas, mostrar para vocês aqui, espero que sejam preparados. A gente sempre fala, fique ligadinho porque as vagas estão surgindo, estamos trabalhando intensamente para trazer mais oportunidades, mais profissões. Então, acompanhe tudo no canal aqui. Clique na descrição aqui também desse vídeo, para você saber um pouco mais sobre o Carada Brasil, beleza? Então, vou compartilhar a tela aqui com você. Vamos lá, vamos lá. Compartilhando. Bora lá, então, para a primeira vaga, filhão. Canadá Brasil, referência em job offer aqui na internet. A primeira vaga, né? Muitas pessoas perguntaram, muitos dos nossos inscritos lá do clube de membro, inclusive na live ontem. Tem um brother lá que falou que ele está com o tripé prontinho. A primeira posição hoje é o welding stainless steel, ou seja, se você é soldador, se você é soldador de aço inoxidável, você está no local certo, essa pode ser a sua chance de conseguir vir morar aqui no Canadá. O que um soldador de aço inoxidável faz, filhão? Unir e cortar peças de ligas metálicas, né? Usando processo de soldagem e corte. Se você tem experiência com eletrodo revestido, processo de soldagem, TIG, MIG, MAG, oxigás, corte, né? Plasma, cisalhamento e formação de variedade de metais de aço galvanizado a alumínio e aço inoxidável. Essa aqui pode ser a sua oportunidade. Então, soldador, alguém pode perguntar, filhão, eu soldo carbono. Eu já soldei inox, mas a maior parte foi carbono. Faça o seu resumir bacana, direitinho, e envie, né? Com a sua experiência, tudo certinho, que você pode ser, sim, convidado para uma entrevista de emprego, tá? Responsabilidades. Saber selecionar os equipamentos e materiais, preparar o material para solda, né? Execução da soldagem é o mais importante aí. inspeção e controle de qualidade, manutenção e reparo, segurança, né? Ver se está tudo conformidade, se não tem sujeira, se não tem alguma impureza, que provavelmente, posteriormente, irá passar por alguns exames de partícula magnética ou de líquido penetrante, né? Capacidade de adquirir novas habilidades, né? Se você quer aprender mais também. Comprometimento e assiduidade. E tem que estar disponível, né? Para trabalhar aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Essa empresa aqui do Atlântico canadense, então, ela presta serviço aqui para New England, que é na parte norte aqui dos Estados Unidos, né? Massachusetts, Maine, New Hampshire, Vermont, e se eu não me engano, Connecticut também. Então, toda essa região do Atlântico, mas a costa leste dos Estados Unidos, essa empresa, ela presta serviço. Então, se você não puder viajar, não quer viajar, aí vai ficar mais complicado. Tem que ter disponibilidade para viagem, tá? Os requerimentos. Muita atenção nesse momento, tá? Vagas disponíveis na região do Atlântico canadense. Você precisa de ter o seu IELTS. Você tem que ter, pelo menos, um score 5, tá? Sua nota tem que ser 5 lá. Aí você tem que ter o ECA, ou seja, já tem que ter o seu segundo grau e ter essa certificação em que é a sua equivalência. É um documento que prova que você tem o segundo grau. E você tem que comprovar experiência de trabalho também, beleza? Então, se você é soldador, várias pessoas sempre mandam lá no Direct, filhão, posta vaga de solda, posta vaga de solda. É aquilo que a gente fala, filhão, espera, vai trabalhando, continua firme no projeto, que oportunidade vai aparecer, tá? Então, essa é uma das empresas que estão contratando de 5 a 10 vagas para essa área de solda aí. E tem outras empresas também precisando de soldador que a gente vai trazer em breve também, tá? Então, bora lá, então, para a segunda. A segunda vaga, filhão. Nessa segunda-feira, né? 29 do 5. Segunda vaga é de machinista. O que é machinista, filhão? Torneiro mecânico, né? Se você é torneiro mecânico, opera, torno, fresa, né? Materiais para transformar o aço, fazer uma nova peça metálica. Os torneiros mecânicos, fresadores, saber interpretar desenho técnico também. O que é que faz um torneiro mecânico? Seleciona e configura ferramentas de corte, ajusta as máquinas e realiza as operações de usinagem necessárias. Então, se você é torneiro mecânico convencional, tá? Essa vaga é para torneiro mecânico convencional. Você também pode se candidatar. As responsabilidades, preparação da máquina, né? Vou deixar esses slides aqui, depois você lê com calma, direitinho, tá? Configurar e preparar os tornos mecânicos, ajustando as ferramentas, dispositivo de fixação, né? Saber fixar a peça ali direitinho. Quem tem experiência sabe disso. Você vai passar por uma entrevista de emprego. Então, você tem que demonstrar conhecimento da área. Usinagem das peças, operatório mecânico para cortar, moldar e dar forma a peças de metal ou outros materiais. Em alguns casos, também tem usinagem de madeira, né? Conforme for o segmento da indústria. Seguindo desenhos técnicos e explicações e instruções. Para essa empresa, é uma empresa de máquinas pesadas. Então, a usinagem vai ser em material de aço, tá? Você tem que saber selecionar as ferramentas adequadas, né? Entender de medição e inspeção, né? Quem já trabalhou com usinagem ou já viu um eixo, por exemplo, as medidas são, digamos assim, não milimétricas. São micrométricas. Então, paquímetros, micrômetros, verificar as dimensões das peças usinadas, garantir a conformidade com as especificações do desenho, tá? Manutenção de equipamentos, pequenas manutenções de ajuste. Quem trabalha com torno sabe disso também. Às vezes, você tem que fazer um ajuste ali de nível de máquina, porque está um pouco desalinhado, descentralizado ali. Então, você ter essa habilidade é muito importante. Trabalhar com segurança e conformidade. EPI, equipamento de proteção individual. Olhos, principalmente, ficar muito atento, né? Porque tem as... Esqueci como é que fala... Os cascários, os cavacos, né? Do torno, que podem bater nos olhos. Então, trabalhar com segurança é muito importante, né? Seguir todas as normas, recomendação da empresa. Os requerimentos. Essas vagas são para a região de Saskatchewan. Você que está de olho em Saskatchewan, essa pode ser a sua grande oportunidade. É pelo programa Hard to Feel Work, gente. Isso aqui, se você tem os requisitos, envia o seu... Experiência comprovada. Envia o seu resumê em inglês. Bacana. Mostrando ali o seu potencial. A experiência que você tem. Os equipamentos que você operou. Se você já operou torno. Se você já operou fresa. Se você já operou plana. Tudo isso vai ser um A7. Vai ser um extra, né? É até mais complicado de falar em português, que a gente desacostuma. Vai ser um extra para você. Um bônus que você vai estar apresentando para o empregador para a hora da sua entrevista. Então, a IELTS 5 tem que apresentar o ECA também. Já tem que ter. E tem que ter experiência comprovada. Eu quero frisar isso aqui mais uma vez para vocês, tá? Essas vagas de hoje, elas são fundamentais. Você já ter o IELTS, o ECA e a comprovação de experiência, tá? Porque já é uma vaga que a pessoa vai pegar os seus requisitos. Junto com o seu resumê. Você sendo aprovado, ela já vai te dar uma job offer na hora. Ela já está com a documentação aprovada junto à província de Saskatchewan para contratar você. Para você chegar aqui o mais rápido possível e já aplicar para a sua residência permanente. Saskatchewan está bombando nessas áreas de trades aí. Estamos entrando em contato com outras empresas, com outros recrutadores lá também para trazer posições em outras áreas para você. E agora, no mês de junho, provavelmente, nós estaremos lá em Saskatchewan para olhar as oportunidades também de emprego, beleza? Então, ter o IELTS, ter o ECA e ter a experiência comprovada é essencial. Bora lá então para a próxima vaga? A próxima vaga é relacionada também à tornearia, né? À usinagem, mas já é o CNC. Algumas pessoas aí, principalmente os mais jovens, eles foram muito para essa área do CNC. que também é usinagem, mas é uma usinagem através de programação. Tomar uma aguinha aqui, filhão, porque muito calor aqui em Moncto e o dia foi bem corrido. Então, estamos aqui praticamente, né? 7 horas e 24 minutos, o que faz um CNC machinista. CNC machinista é um especialista em programação de usinagem, tá? Configuração e operação de máquina CNC para produção de peças de precisão. Eles interpretam desenhos técnicos, configuram a máquina e monitoram o processo de usinagem. Além disso, realizam a manutenção básica da máquina e são habilidosas em matemática e interpretação de desenhos. Então, a área de usinagem, você que fez Senai, você que fez algum curso profissionalizante, depois você foi para a usina, você foi para a indústria de usinagem, essa aqui é a sua grande chance, filhão. Responsabilidades, programação, interpretar desenhos técnicos, projetos ou os modelos tridimensionais. Configuração, realizar a configuração física da máquina de CNC. Outra coisa importante que não importa a máquina que você utiliza aí no Brasil, você vai ter um treinamento, tá? Pode ficar tranquilo, você vai ser muito bem treinado para você operar o equipamento com segurança, com precisão. Tem brasileiro nessa firma, então isso aí é uma grande vantagem. E eles gostam muito do trabalho dos brasileiros lá, porque brasileiro é comprometido, focado. Então, isso aí não vai ter muito problema, tá? Você vai ficar muito bem, digamos assim, instalado lá. O ambiente de trabalho vai ser muito bom. Operar a máquina CNC, monitorando o processo de usinagem, realizando medições e verificando a qualidade das peças produzidas, né? Precisão, medição, micrômetro, paquímetro. Tudo isso é relacionado às medidas finais, né? É responsabilidade sua. E é lógico, CNC, tudo computadorizado, você vai fazer a programação exata para isso, tá? Interpretação de desenhos técnicos, utilização de instrumentos de medição, igual eu falei anteriormente aqui, e conhecimento de materiais e ferramentas. Isso é muito importante, beleza? Os requisitos para essa vaga. Essa vaga também é para Saskatchewan, para a província de Saskatchewan. IELTS score 5. ECA, equivalência de diploma, experiência comprovada. Filhão, como que eu faço para eu me candidatar para essas vagas? Então, mais uma vez, se você tem o tripé do Projeto Canadá, esse negócio que eu fico batendo aqui todo dia, né? Igual um cuco na cabeça de vocês. Tem o IELTS, tem experiência comprovada, tem o ECA, é só enviar. Coloca aqui, para onde que você vai enviar isso aqui? Você vai enviar o seu resumê para contato arroba canadabrasil.com.br. Você vai anexar o seu resumê. Você tem que anexar o seu IELTS, o seu ECA e a sua experiência profissional, beleza? Você vai colocar no título da vaga, na referência ali do EMS, você vai colocar soldador, welding, ou você vai colocar lá, machinista, ou você vai colocar CNC machinista, ok? É essa forma aí, é isso que você irá fazer. Beleza? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação a isso, né? Mais uma vez, a gente fica muito feliz de estar trazendo essas oportunidades para vocês. Fez a sua entrevista, filhão? Conseguiu a sua job offer? Dá um retorno aqui para o Canadá Brasil, porque a sua mensagem, ela vai servir de incentivo para outra pessoa que está exatamente do outro lado da tela, igual você. A gente recebeu várias mensagens esses dias, pessoas falaram, filhão, você postou a vaga, fiz minha inscrição, você postou a vaga, enviei meu resumê para aquela empresa tal, já estou contratando, já estou recebendo em dólar, outros já chegaram no Canadá, e isso aí, a gente compartilhando isso com o maior número de pessoas possível, vai dar um gás para todo mundo saber que é possível, porque foi assim que eu fiz, foi assim que eu consegui chegar aqui no Canadá com a job offer, aos 44 anos de idade, com inglês intermediário, apenas com o segundo grau e tendo uma profissão em demanda. Deu certo para mim? Deu certo para centenas de pessoas que eu já recebi no aeroporto, você pode acompanhar lá no Insta também, e vai dar certo para você também que fizer o que precisa ser feito, beleza? Então é isso aí, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que tem essas profissões aí, siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço! e aí E aí